Apolo Contravo Se eu posso pensar Que Deus sou eu Se me sem três carros Eu posso voar Se me esqueço muito Eu já estou no ar Mas todo é quem me diz E não é feliz E não é feliz Eu juro que é melhor Não ser normal Se eu posso pensar Que Deus sou eu Se sou muito louco Não vou me ensinar Já não sou o único Encontrou a paz Mas todo é quem me diz E não é feliz Eu sou eu 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 Eu sou eu